o perigo do golpe já passou não, o perigo do golpe já passou calma o poder do Alexandre de Moraes assim, ele tá se esbaldando ele tá se esbaldando, mas eu acho que ele já se esbaldou o problema do Alexandre de Moraes é que ele já cruzou um ponto de não retorno e eu acho que ele vai criar problemas pra ele de agora em diante, independente de qual for o destino dele porque o próximo grande foco vai dar problema pro Lula também sim, mas é que o próximo grande foco de poder a ser combatido é o dele a não ser que ele faça aquilo que não se faz dentro da ciência política é abdicar de poder ok, terminei, está encerrado o inquérito ele vai querer ser o guardião da democracia o que é perigoso, mas assim, eu vou digite um se vocês acham que eu vou fazer um pequeno uma divagação sobre isso digite dois, você fala, não, segue a pauta porque tem uma divagação que é interessante sobre a mentalidade dele, sobre a mentalidade de quem é o grupo político dele quem é que é o grupo político dele? é, disse que ele ia divagar vamos ver se deu um ou dois nossa, deu um meio que estourado então vamos lá a divagação é o seguinte eu sempre comentei aqui com vocês sobre a crise do sistema democrático brasileiro ou via de regra a crise do pacto da constituição de 88 tá e os pactuantes, ou melhor, os signatários daquela constituição que tem poder de fato líder de grandes partidos políticos setores da imprensa, alguns poucos intelectuais mas especialmente líderes de grandes partidos políticos que viram seu poder ser afrontado e destruído da operação Lava Jato as manifestações tiraram a Dilma a chegada do Bolsonaro no poder esses caras sabem que o pacto de 88 tá praticamente rasgado e que ele é inviável tanto é e vocês podem dar Google que o próprio Michel Temer queria e falava de uma constituinte e ele que participou da outra constituição ele que é do PMDB que é essencialmente o partido da constituição que a gente vive por quê? porque o modelo da constituição nossa ele está quebrado ele está destruído e o próprio pacto que o mantém vivo é uma farsa então o Alexandre de Moraes que é o representante desse bloco creio eu ele e essas pessoas tem a ideia de que o Brasil como ele está vivendo o fim de um pacto e a ordem constitucional já nem é muito respeitada ele é o cara que está fazendo uma versão uma gambiarra 2.0 dela mantendo ela viva que é fazer ela ter uma os ritos formais da democracia eleições e etc mas com princípios fundamentais distorcidos e autoritários em certa medida porque a própria população quer jogar contra a democracia o fato pra gente está muito claro é desde 2013 em que a esquerda tratava a ruptura de forma clara naquelas manifestações e hoje com o bolsonarismo que quer vamos falar a verdade o bolsonarismo quer um golpe de estado e os fãs do Bolsonaro adorariam que ele desse o golpe de estado eles sabem que o pacto que é um pacto em grande medida cruel porque o pacto de 88 ele vive de expropriar quem trabalha e produz em prol dessa elite que nos governa o Alexandre de Moraes pra manter isso vivo vai ter que agir de forma muito dura tá e o único problema é veja e se é essa crise que a gente vai se passando zap zap olha lá olha lá olha lá eita monarque quanta retida passou completamente do ponto é? o que que tu falou hoje? hã? não, não, não o monarque não passou do ponto o Alexandre de Moraes passou do ponto o Alexandre de Moraes passou do ponto o Alexandre de Moraes passou ou seja, assim cara é o maior problema agora não tem mais golpe o status dictator já passou ele não precisa sim e qual o Júlio César né ele tá querendo cruzar o Rubicão e ir pra Roma virar o dictator perpétuo qual aquele que foi pro Mediterrâneo o Pompeu o Pompeu ele teve que enfrentar pra tirar o status dele foi com uma guerra né é complicado porque aí você tinha os três ali o Crasco ele e o César querendo né e eles tinham um pacto que os três a gente fica mandando os três juntos um era muito rico e os outros dois eram os homens mais brilhantes em termos militares da época deles que era o Pompeu e o César e o Crasco só era um multimilionário é mas o Crasco era muito inteligente também mas o que tem aqui é é é obviamente o Xandão cruzando linhas isso aqui é passar muito mais muito muito do ponto muito do ponto grande e é um erro de quem não entende o poder que acumulou tá Júnior quando você vê isso aqui esse aqui é o tal do erro fatal fatal porque o assim o Monarque não estava na cadeia de comando do bolsonarismo o Monarque não está enquadrado nessa turma golpista ele não estava na estrutura ele foi atacado pelos bolsonaristas exato exato então assim ele passou o Réveillon sendo atacado pelo Eduardo Bolsonaro isso aqui mostra uma ignorância por parte do Alexandre de Moraes do próprio processo de formação dessa massa golpista e mostra que o Alexandre de Moraes não entende o que ele está fazendo em certa medida mostra que ele está perdido nesse jogo é até bom que ele assistisse meu vídeo para entender o que está rolando entendeu então o péssimo o que ele fez na verdade é o seguinte ele entregou agora um ponto para o Bolsonaro atuar exato ele jogou a bola para o Bolsonaro ele não tinha nada que fazer isso a gente estava a gente estava vivendo o rescaldo do fim do bolsonarismo agora é a hora de prender o Bolsonaro e atuar com a quadrilha que participou de uma conspiração golpista no país atingir um cara que é um youtuber que pode ah passa calma ele não está ligado na coluna dele de comando disso ele não tem nada a ver com a porcaria do golpe o Alexandre de Moraes mandou muito mal nisso errou feio passou demais do ponto nisso e agora é o seguinte ele começa a se tornar aquilo que o Glenn acabou de falar aí sim o cara não compreendendo o uso do próprio poder ele está com uma ferramenta muito poderosa na mão e agindo de forma errada agora com essa ferramenta tá erro bizarro entendeu erro estratégico bizarro o adversário dele acabou de ser fortalecido parabéns Alexandre de Moraes eu queria saber quem são as pessoas ao redor que estão instruindo ele dessas coisas erro bizarro bizarro tchau 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 Obrigado.